Fala, galera! Eu sou o Ko e já estou trazendo as notícias do dia. COD terá evento de lançamento em São Paulo. Guia de classe de Red Dead Redemption 2. O WoW continua entre os 10 jogos com maior renda de PC. Microsoft registra seu slogan após a Sony utilizá-lo. Trailer do Werewolf The Apocalypse Earthblood. Deathwing chega para o Heroes of the Storm. O Rua entra em vigor. Blizzcon 2019, mapas e horários. A Questline do Plano do Magni. Muitos spoilers. As vozes de Tirande. E os mapas e novas load screens no patch 8.3. Aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, que ajuda demais o meu trabalho. E se você gosta de mim e gosta daquilo que eu faço, nós temos membro aqui para você patrocinar o canal a partir de R$ 3. Mas vamos logo para as notícias. A WoW, Adrenaline WoW, soltou a matéria que o COD Modern Warfare terá evento de lançamento em São Paulo dia 24 de outubro, vulgo amanhã. Activision anunciou que realizará esse evento na livraria Saraiva do Shopping Center Norte da cidade. O lançamento será aberto ao público, onde os fãs da franquia do COD poderão curtir o game horas antes do lançamento em estações com PS4 montadas especialmente para o evento. Se você não conhece, a Blizzard já tem uma parceria de longa data com o Shopping Center Norte e a livraria Saraiva do Shopping Center Norte. Sempre há eventos lá, tanto é que eles têm uma área que é tipo um teatro, onde já ocorreram vários eventos de World of Warcraft lá. Inclusive, eu já fui em alguns, já apresentei alguns lá também. No dia 24, quem for acompanhar o lançamento também vai participar de ações especiais com os criadores de conteúdos The Darkness e o Patife, além de terem a oportunidade de ganhar brindes e autógrafos. Além disso, alguns influenciadores digitais disputarão partidas 2x2 no game. O lançamento global do COD Modern Warfare será programado para dia 25 de outubro no PlayStation 4, Xbox One e PC. Ou seja, realmente é um lançamento global. Então, para maiores informações, para você que se interessou, o evento vai acontecer no dia 24 de outubro, a partir das 18h até as 21h30, na Saraiva do Shopping Center Norte. O endereço está no link deste vídeo. O Start Dual fez um ótimo guia para você que não conhece Red Dead Redemption 2. É um guia online das classes. Para se você não sabe, eu também não sabia, fiquei descobrindo só depois que eu comecei a ler essa matéria, existem algumas classes que você pode jogar no Red Dead Redemption. Dentre elas, o Mercador, o Colecionador, o Caçador de Recompensas. Essas três classes estão aqui descritas na matéria. Eles ensinam como liberar as classes, como funcionam as classes e seus pontos positivos e negativos. Por exemplo, o Mercador, você precisa ir até a unidade dos correios para receber uma carta do Craps. Ele te contará sobre uma oportunidade de negócios. O custo para iniciar a operação será de 15 barras de ouro. Para quem joga no Playstation, essa classe é gratuita. Já o Colecionador, você libera encontrando a cigana Madame Nazar, que oferece a oportunidade de ser um colecionador. Ela fica perto de Anisburg e você pode encontrar localização da missão no mapa. O custo é 15 barras de ouro. E se você encontrou todas as cartas do Cassino de GTA V online, essa classe sai de graça para você. Para você liberar o Caçador de Recompensas, você precisa desembolsar 15 barras de ouro para o xerife Hodes. Para quem ligou a conta do Red Dead Redemption 2 ao Twitch Prime até o dia 18 de setembro, a classe sai de graça. Para maiores informações, é só você clicar no link deste vídeo para você ir para a postagem oficial lá no Start do UOL. A matéria está fantástica, tá gente? O Super Data Research da Nielson Company soltou mais uma matéria, mais uma pesquisa. E dentre elas, são os jogos que mais venderam ou que estão arrecadando mais dinheiro entre setembro e outubro de 2019. No PC, nós temos o primeiro Dungeon Fighter Online, segundo Borderlands, League of Legends, Fantasy, Western Journal Online 2, Crossfighting. Em sexto lugar, veio World of Warcraft, tirando a China. Sétimo, World of Tanks, Dota 2, Fortnite e Roblox. No console, nós temos o NBA 2 Sky 20, FIFA 20, Borderlands 3, Grand Theft Auto 5, Fire Emblem Three Houses, Cow of Duty, Black Ops 3, Fortnite, Legends of Zelda, Link's Awake, FIFA 19 e Modern NFL 20. No mobile, está Fate, Grand Order, Pokémon GO, Last Shelter, Survival, Honor of Kings, Candy Crush Saga, Homescapes, Monster Strikes, Clash of Clans, King Master, Lineage M. Da Blizzard, você tem vários, né? Activision Blizzard, você tem jogos em todas as plataformas, entre até a sexta posição, ganhando bastante dinheiro. Você tem no PC, World of Warcraft, no console, você tem o Call of Duty, o mais conhecido, e no mobile, você tem o Candy Crush Saga. A Brasil Gamer, a Eurogame PT, soltou a matéria. Microsoft registra o slogan do Xbox Pass, depois de ter sido usado pela Sony. Parece brincadeira, mas não é. Eles até colocam as imagens disso. A Sony soltou um slogan, uma imagem, Discover Your Next Favorite Game, Join PS Now, falando para você se juntar à PSN. E embaixo tem o slogan, utilizado pela Game Pass, Discover Your Next Favorite Game. E aí, eles mostram imagens sobre isso. Gente, é até engraçado. E embaixo, o registro da Trade Market, feito nos Estados Unidos pela Microsoft. Segundo o site, atualmente, se nós visitarmos o site da Playstation Now, nós vamos encontrar já um slogan diferente. New Adventures, Whenever You Want Them. A Microsoft também já se precaveu e registrou o slogan, né? Que é o que eu acabei de falar como sua propriedade. Que cara de pau é essa Sony? Danny me trouxe em primeira mão o Werewolf The Apocalypse. O Earth Blood. Ele ganhou um trailer de revelação. Você não sabe o que é isso? Você jogou o RPG nos anos 90 e 2000. Então, você conhece muito do sistema Storytelling, que era Vampiro à Máscara, Mago à Ascensão e Werewolf ou Apocalipse. Ou Lobisomem ou Apocalipse. Vai ser lançado um jogo baseado no Werewolf The Apocalypse ou Lobisomem ou Apocalipse. E o trailer tá muito legal. Então, aqui a Danny me fala, baseado no jogo de RPG de mesa Werewolf The Apocalypse, o Earth Blood ganha seu primeiro trailer que você pode assistir, que eu tô passando aqui do lado, ou clicando no link. Ambientado no mesmo universo do Vampire The Masquerade, o game ainda não teve muitos detalhes da sua trama revelado, mas já mostra um lobisomem e parece que ele vai lutar contra o Irmi, que é o que os lobisomens mais lutam dentro do universo do Apocalipse. E até vão contra os vampiros, porque os vampiros são associados na visão deles ao Irmi. O jogo vai trazer elementos de RPG de mesa, como a raiva e as consequências da destruição da natureza pelos homens e suas máquinas. Vamos ver se também vão entrar os clãs de Werewolf pra gente ver como é que vai funcionar esse game. Ele vai ser lançado em 2020 para PC, Xbox One e Playstation 4. Esse é um jogo que eu vou querer muito jogar. Quem diria que o site oficial de Heroes of the Storm ia ter uma movimentação antes da BlizzCon? E sim, o Deathwing, e sim, o Asa da Morte, ele está sendo liberado como o novo personagem jogável dentro de Heroes of the Storm. Do lado eu tô passando aqui um pouco das suas habilidades, o que quer que tem, e fica uma ressalva. A Blizzard, que é uma empresa global, pra variar, não soltou a matéria em nenhuma língua brasileira ou latina. Só tem a matéria em inglês, o que me deixa muito triste e muito infeliz. Que, novamente, a Blizzard se diz uma empresa global e quando ela solta revelações, ela nunca solta em nenhuma outra língua que não seja em inglês. O Recrute Amigo do World of Warcraft foi atualizado e já está disponível desde ontem, dia 22. No site oficial do World of Warcraft, ganhamos mais informações sobre o Recrute Amigo. Inclusive, tem um FAQ, que eu acho que é até legal o pessoal ler. Dentre as informações do FAQ, que é importante ressaltar, você pode convidar qualquer pessoa que tenha parado de jogar há mais de 24 meses, 2 anos. E você pode convidar qualquer pessoa que tenha criado uma conta até, no máximo, 7 dias. Não mais do que isso. Está bem explicado o que você vai ganhar em cada um dos meses que você fazer o Recrute Amigo. Você pode recrutar até 10 amigos por vez. Pelo que eu entendi aqui, na verdade, você pode ter até 10 amigos ativos ao mesmo tempo. Então, tem aqui algumas perguntas, como por exemplo, como faço para convidar amigos? Conecte-se ao OU, depois gere o link com o convite por meio de uma aba social. Recrute um amigo, tecla de atalho padrão O, envie para seus amigos. Até 4 amigos poderão usar esse link para vincular as contas à sua. Para recrutar mais amigos, você terá que gerar um novo link, o que pode ser feito uma vez a cada 30 dias. Então, você só pode convidar 4 amigos por mês, sendo num total de 10 amigos ativos. Aqui tem uma outra pergunta também para quem estava em dúvida. Posso convidar mais de um amigo por vez? Sim, você pode convidar até 10 recrutas ao mesmo tempo. E cada um deles vai ajudar você a receber as recompensas da campanha mais rápido. Ainda não fica claro se você tiver 4 amigos e os 4 pagarem nos primeiros meses, você ganha já até o 4 mês. Ou seja, você ganha o Rick, 30 dias de tempo de jogo, o trilheiro Dunas do Explorador e o título explorado. Ou como é que vai funcionar? Ao meu entender, os 4 amigos pagando, você já ganha esses 4 primeiros meses. Se você conseguir recrutar mais 4 amigos, então você já vai bater a meta logo no segundo mês, se as 8 pessoas pagarem. Está bem explicado aqui o site até, mas ainda ficam algumas nuances não tão bem explicadas. Isso daí você pode tirar dúvidas com o artigo de suporte. WoHead, MMOChamp e tantos outros sites soltaram as notícias da agenda da BlizzCon e o mapa, o floor map revelado. Ou seja, o que vai acontecer na BlizzCon. Bom, eu estou colocando aí para vocês as imagens que eu tenho e os painéis já estão alocados do que vai ter, mas nós temos 4 painéis no Mythic Stage, que é o palco principal, que não são revelados. Ontem em live eu estava conversando com o Temujin e dentre as coisas a gente acredita que um deles será o Diablo 4, a outra nova expansão de World of Warcraft, provavelmente alguma coisa relacionada a Overwatch, que está vindo bastante coisa. E o último painel a gente não pensou. Há um tempo atrás houve dois leaks, um deles é que a Blizzard estava talvez fazendo um novo jogo para completar o espaço que o Destiny ficou e saiu um leak dizendo que o Heroes of the Storm ia ter várias novidades, como TFT, jogo de luta e uma série de coisas. Como tem um painel de Heroes of the Storm, a gente deixou essa ideia talvez um pouco de lado, mas saibam que novidades estão vindo e bastante novidades para essa BlizzCon 2019. A outra matéria que o Red soltou é um Story Spoilers, ou seja, informações sobre a Questline do Magni, a parte 1 do seu plano. Está aqui toda a Questline, eu vou mostrar algumas imagens, dentre elas vou mostrar um spoiler fortíssimo que é o Bane dentro de Vento Bravo, dentro da Bastilha de Vento Bravo, com a Valyria, o Mathias Shaw e o Anduin. Dentre elas tem outras imagens aqui e todos os textos que estão acontecendo, aparece-se o Raphion junto com o Magni e mais uma série de coisas. É óbvio que essas imagens não repercutem tantas coisas quanto você ler o texto e saiba que se você gosta de spoiler, é um prato cheio porque é longuíssimo a matéria e está cheio de informações. Tem várias coisas muito legais aqui. Outra informação que o Red soltou são as vozes, as voiceovers do patch 8.3 da Tyrande. O que aconteceu, o que ela fez, a conversa dela com a Chandris, a conversa dela com o Anduin, a conversa dela com o Gain, o que vai acontecer finalmente, vai ser revelado, o que vai acontecer com a Tyrande ou com os Elfos Noturnos no próximo patch 8.3. E por último, não menos importante, o Old Chaka fez uma ótima matéria mostrando todas as telas de carregamento do patch 8.3. As telas que tem o Nisot, telas que tem a Raid, os mapas da Raid, que já tem aqui algumas coisas que ainda vão ser finalizadas. Muita coisa legal, eu não vou falar porque é spoiler, mas eles trazem também os mapas de Ogrimmar e Stormwind, que a gente já tinha visto para a Torre dos Magos 2.0, e estão bem, bem, bem interessantes. Então é isso, eu quero saber o que você achou, você curtiu, não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não, não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado quando der eu faço sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser 30 reais em saldo do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias, ExitLag. ExitLag é o melhor pingbuster no mercado, o link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar, e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!